Procurando uma oportunidade de emprego aqui na região? Então fique atento a essas vagas. A Tecela contrata assistente administrativo e vendedora com experiência. O salário é compatível com o mercado Mais Benefícios. Os interessados enviar currículo para rh.tecela.com.br ou entrar em contato no telefone 483263 1310. Se você gostou de alguma dessas vagas de emprego, é só acessar o site www.vipsocial.com.br e se cadastrar.